As doenças sexualmente transmissíveis são tema de um encontro estadual que é realizado duas vezes por ano pela Secretaria de Estado de Saúde. Desta vez, o principal objetivo é capacitar multiplicadores que possam repassar para outros agentes conhecimentos sobre o teste rápido do HIV. É que o governo quer ampliar a oferta do exame que faz o diagnóstico em poucos minutos. Elas são treinadas não só para o manejo desses testes rápidos, mas também para o pré-aconselhamento e para o pós-aconselhamento, que são duas frentes muito importantes quando a gente fala de prevenção e de diagnóstico. Com essa iniciativa, a Secretaria de Saúde também quer conscientizar as pessoas sobre a importância do diagnóstico precoce da AIDS. Como a doença pode ficar incubada por até 10 anos, muita gente ainda não sabe que está infectada. Desde o início da epidemia até o começo deste ano, foram registrados 35.038 casos de AIDS em Minas. Entre as pessoas infectadas pelo vírus HIV, 23.681 são homens e 11.357 são mulheres. No encontro estadual de DST e AIDS, a rede pública é preparada para melhorar as ações de prevenção e o atendimento aos portadores do vírus HIV. E pela primeira vez, o evento foi dividido por região. Cada regional de saúde terá um dia para discutir a situação em que se encontra. Hoje foi a vez do centro-oeste e da região central. A gente acredita que essa capacitação que é muito importante para a gente, que vai realmente trazer novidades, atualizações que são necessárias realmente para o bom andamento do trabalho.